A Bocica Nosso namor é veneno, veneno no bem e do mal Taqui, taqui, ta ficando, ficando muito legal Nosso namor é veneno, veneno no bem e do mal A Bocica, meu amor, a Bocica A Bocica, meu amor, a minha vida, amor A Bocica, meu amor, a Bocica A Bocica, meu amor, a minha vida, amor A Bocica, meu amor, a Bocica A Bocica, meu amor, a minha vida, amor A Bocica, meu amor, a Bocica A Bocica, meu amor, a minha vida, amor A Bocica, meu amor, a Bocica A Bocica, meu amor, a Bocica Bate feliz, o meu coração quando vê você Bate feliz, o meu coração quando vê você Bate feliz, o meu coração quando vê você A Bocica, meu amor, a Bocica Magia do meu prazer Me faz diga, tem safado Me dá, me dá mais prazer A te ver isso, meu coração Quando vê você A te ver isso, meu coração Quando vê você A te ver isso, meu coração Quando vê você A te ver isso, meu coração Agora sim o lado deve ser Agora sim o lado deve ser Você precisa conhecer Vem que eu quero fazer Eu canto, eu canto, eu canto Encontrado, muito bom e apaixonado Caminhando a palavra E que forte que você é Você é minha dança, minha musa Minha respiração E dança, correndo bem Minha paixão Dá-se, balance, descenda-se, meu bem-vindo Eu estou com o céu de nossa folheira Dá-se, balance, descenda-se, meu bem-vindo Eu estou com o céu de nossa folheira Música Música Bala sim, o br Number變 Bala sim, o brinque Você precisa conhecer Vem, meu meu prazer Você, minha Deus, minha bolsa Minha inspiração, vem Dança comigo, vem Minha paixão Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você Minha paixão, meu bem, vem Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você Minha paixão, meu bem, vem Vamos lá, vamos lá Amém. Amém.